Ó 360 Pega 500, 500 e as 3 pistolas Não me enrolar, fiz a 120 ainda Vou dirigindo ou tu vai? Não, eu dirijo, eu dirijo Camui mandou 5 reais, Gabe, Gabriel, sua calvicie tá dando reflexo na minha tela, cobre isso aí Aí eu passo pra ele Opa, mano, eu conversei com a rapaziada aqui, eles aceitaram fazer ele esse lado, viu? Salve, Gabi Peixe Bom, se for aí no lugar, eu vou fazer por aqui Ah, e tal, eles quis, assim, foi difícil convencê-lo, mas eles quis fazer na menor ilha aí Menor é a... É a que tem a Munation 5 Calma aí, é onde só tem um emprego de bolsa e uma guarda de pistola? Ela mesmo Não, essa aqui é onde é o outro Dimanche, tá louco? Já pode mandar Essa é a ruim? É, não, essa aqui é onde é o outro Dimanche, pô Nem sabia que tinha outro Dimanche Não, é onde, caralho, é porque vocês ficam por aí Mas nem compensa Escolhe outra Tá Então, antes disso, ele estava querendo fazer na primeira Você conhece melhor aí a primeira Cara, eu vou te falar A primeira, geralmente, é onde a polícia fica mais passando E a segunda é onde tem ADP E a terceira é onde tem a Interpol É Mano, mas eu acho que a Interpol não fica muito pela Interpol Mas tem a mecânica nela, né, velho? É Aí a primeira Ele deu a ideia também de fazer a primeira metade pra baixo Só não escolhe Não, cara, a ilha não é tão grande assim Confia, não parece que é tão grande assim Uma delas só é Eu acho que é até Por mim faria até em todas Mas, tipo, uma delas Eu acho que é justo Diminuir mais ainda é foda Só não escolhe a essa de cima Que tem amores Essa esquece Não, se pra nós pegar a primeira mesmo Pega a primeira e marcha, mano Então vamos na primeira e pôr Fechou Outra coisa Mano, tem lugar pra gente guardar as armas pra amanhã aí? Tem Mas aí amanhã a gente vem pra cá É O problema é levar amanhã, né 9 horas da noite A maioria não tem visto Não, não, não Outra coisa Vocês precisam ter Cara, isso aí dá bom Eu consigo fazer um Deixa eu te explicar uma coisa A pabrita tá por aí? Hoje ela não brotou, não Não brotou, né Você sabe o que a pabrita faz? Aham, aham Pois é Então você sabe que dá pra chegar aqui de boa, né? Tá bom, então Todo mundo já vai armado daqui E vai com ela Não, a gente vai um tempo antes Prepara, tá ligado? Dá pra buscar todo mundo E dá pra chegar aqui, mano A gente tem a faca e o queijo na mão, tá ligado? Não, fechou então Beleza? Tranquilo Valeu, até amanhã, hein Valeu Até amanhã Ó, pabrita Calma aí, eu tô indo pro lugar errado Amanhã vai ter uma guerra lá Do outro Dimanche O cara queria fazer na nossa ilha, velho Espera aí, guerra já? É E eu vou participar, eu acho E talvez vocês se tiverem mais vaga, mano Mas tem três dias de arranjar o guerra É, mas eu acho que não tem a ver O Dimanche tem três dias Não tem a ver com o Dimanche Não Eu acho que não tem a ver com isso, não, velho Tu acha? Não, é, eu acho que não Acho que foi parece um caô de pista lá, tá ligado? Sim, aí vai fazer uma guerra pra não caô de pista Não Tá, mas eu acho que tem um fundamento Parece que queria matar um menino lá O maior papel do caralho Mas faz parte da vida, tá ligado? Então tá Se tu diz Quem serve pra falar algo Opa Opa O senhor Antônio tá por aí? Opa Tá aí, hein? Tá aí, vem Tem um rapaz procurando por você aqui, cara Ele já tá vindo, tá? Ô, maravilha Obrigado aí, meu guerreiro Eu que agradeço Modifica esse carro Eu não vou ficar com essa meca, não, mano Eu nem gostei dela Esse aqui não é o Zeverino, né? Não, 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 não Nossa, é louco Não, não, não Olha aí E aí? Ai, 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 calma, espera aí Cheguei Ah, trouxe a parada Cheguei, cheguei Caraca, tu tá difícil, hein? Por quê? Pô Tu tá olhando só ao seu lado, pô Ah, não Eu não vou nem conversar com você, não Eu tô no ponto já, mano Você já me calçou um bando de cabeça do caralho Eu já tô até pobre Porque eu tô andando com roupa rasgada, velho É, não Você tá fazendo roubinho de quinta categoria Sendo dono de uma pênis, mano Coloca aqui pra gente que tem, por favor Brincadeira, bicho Pelo que parece o desmanche tá em jogo Tá doido, desmanche em jogo, pô E tá em jogo é dinheiro, provavelmente Mas mesmo assim, 300 mil Olha quanto que eu lutei pra ter 300 mil Ah, que doido, velho Obrigado, tá? Foi ótimo fazer negócio com você Não Não paga, né, meu namorado Oxe Pode jogar o Pikes na minha conta aí O Pikes Ainda mais que você vende muita coisa O seu Pix é maravilhoso, tá ligado? Meu irmão, se eu te mostrar a conta que eu tenho na minha conta Você vai chorar Mais de um milhão Eu juro que você tem mais do que eu Nem com você me passando esse dinheiro Você ainda vai ficar com mais de meio milhão na conta Certeza Tô mentindo? Tá na conta aí 360, seu Antônio Ah, não, 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 não Não começa não Seu Antônio, não começa a miludibriar Me ajuda pra mim te ajudar Não começa Passa esses 20 mil a mais Eu tenho que pagar Esses caras que estão trabalhando Não, 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 não Não, 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 não Me ajuda pra mim te ajudar, meu irmão Pô, seu Antônio, 20 mil Vambora, seu Antônio Eu tô te ajudando e muito Porque você vai pegar isso e vai fabricar tudo Tá ligado? Vai fabricar tudo, me entendeu? Eu ainda tô correndo risco 20 mil, vambora, seu Antônio Tá faltando 20 mil Caraca, meu irmão Tu é chorão pra caramba Você vai precisar de mim? Preocupa não Tu vai precisar, tá? Tu vai precisar de mim, tá, Blake? Claro que eu vou Eu tô te ajudando E você vai precisar de mim, pô Tô fazendo preço, camarada Você pode botar na boca do povo aí, mano Eu troquei ideia com o cara aí, mano Se eu ver se você tá vendendo mais barato que os outros Bicho, você vai ver O material é mais caro Aí eu vou ver que você tá vendendo a parceria dela Gente, eu tô indo aumentar o preço do bagulho ainda Pra você ter ideia Tá muito de boa Quando você encontra um ferro desse aí Alguém desesperado vendendo Porque precisa de muito dinheiro E aí o cara vende por 70 No mínimo Mas você não vai achar a galera de muita quantidade E você tá se dando bem, pô Porque você vai conseguir fabricar Agora, você só não vai se dar bem Se você pular... Patrão, te rebaixou agora, meu irmão Falou que você tá precisando de dinheiro necessitado Tá duro, tá liso Não, eu tô liso mesmo Não vou mentir Aí ele virou e falou Você ajuda aquele pobre coitado lá Falei, tá bom Manda ele me ligar Aí você não morre mais não Me ligou na hora Entendeu? Falei, ah, vou ajudar ele lá Tá necessitado Eu tô numa situação difícil mesmo Quanto é essa, tá ligado? É lógico Só gastou todo o dinheiro todo viajando Um mês sem ter notícia Aí é complicado Mas tá bom Tá bom Quanto tadinho o cara aí Lutando com aquela Aquela parada que você deixou ele aí Tentando levantar aquele negócio Aí Pô, valoriza esse cara aqui, tá? Ele tá trabalhando, pô Inclusive ele vai receber por isso Esse aqui sim Você tem que valorizar Aquele de cabelo rosa lá Meu Deus do céu Antônio, deixa eu ir nessa Porque o Vai lá, vai lá O serviço me chama Vamos TNT Vai lá, vai lá Chat, quanto que é 30% Valeu, valeu De 360 mil Valeu, obrigado Pari, disto no outro lado Tenta não Vinte e cinco Conseguiu uma venda De venda De 200 cada Na Deep Web É 25% De 200 de cada Na Deep Web Só que a pessoa Está na capital No valor de 150 unidade Ué Só ir lá e entregar, pô Você pode passar com Coisa no meu lá Qual que é o teu O teu passaporte aí Calma aí O seu número na real 183 183 183 183 Não, seu número de telefone Ah Tu tem Não acredita Ah, tá É verdade Tem na agenda Vai aí Pode ver Isso, no caso, foi só desse bagulho que a gente vendeu, né? Não foi o resto, né? Entendi, entendi. O Severino vai ganhar um pouco menos porque não tá proporcional ao seu trabalho, mano. Faz parte da vida. Acontece. Quase 100 mil, mano. O pessoal da capital tá fazendo bem tanto de dinheiro com a gente ou já passaram, né? Pela quantidade de cabeça que tem lá. Então, e parece que dinheiro sujo lá, eles fizeram uns 2 milhões e a gente já fez 1 milhão e meio. Mas eles estão em bastante... Eles só fizeram 2 milhões enquanto a gente fez 1 e meio. É, mas é porque eles estão fazendo um monte de treta, né? Pelo que eu tô vendo. Nossa. Não, o cara marcar uma guerra... Tá mal, viu? Não, não. Tá todo errado aqui. Amanhã eu tenho curso e agora eu vou chegar. Acabe pagando os funcionários? É que é o Blake, né? Eu vou dar 25% pro PNT e 15% pro... O cara quer pagar 150 no real. Tá bom. Pode é que... Aí a gente converte pro dólar, vai dar mais ou menos 130, 140 não? Tipo isso. Ou não? Vai dar 12 e uns quebradinhos. A gente vai lá, eu te levo lá. Pega lá o material e eu te levo com esse carro aqui pra lá. Seu carro tá pro lado de lá, né? Meu carro tá pro lado daqui. Você não tem carro lá não? Não. Não vou pra lá, pô. Aquela cidade lá é uma bagunça, pô. Então pega lá, pega lá. Ó, eu tô fazendo o seguinte. Eu dei... Deu 360 mil, né? Das pistolas e tal. Aí eu vou pegar... Eu vou pegar esse dinheiro, né? 360 mil que a gente recebeu nessa venda toda. 90 mil foi pro TNT, vai uns 50 pro Severino. 50, 60 mil. Só que assim, vocês acham que é pouco? Antes que a galera fale, mas não é não, tá? Por que não é pouco? Você quer que eu deixe isso na mala ou deixa comigo? Não, deixa... Fica com você. Se não tiver com mais nada de errado, vai acontecer. Não, tô limpo. Ela tá com dois... E aí eu vou falar pra vocês, mano. Só pra vocês terem ideia, mano. Quem tem mais dinheiro na cidade, eu acho que se pá, tem um milhão. E é uma pessoa, pô. A economia da cidade tá bem... Bem em treinagem mesmo, mano. Eu acho até que tá demais. Tem que abaixar essa bomba, velho. É muito dinheiro, mano. E tipo assim, é uma pessoa, sabe? Acho que a galera tem tudo 200, 300 mil na conta. Mais ou menos isso. Tem galera com mais... Não, eu tô falando assim. Fora do RP mesmo, eu... Eu sei mais ou menos quanto que a galera tem, assim, sabe? A economia tá bem equilibradinha mesmo. Acho que é até demais. Isso não é dinheiro sujo, tá? Tô falando de dinheiro limpo. O dinheiro sujo, eu não sei. Gostoso. Flex, obrigado pelo sub, meu lindo. Se quiser soltar uns subizadas aí, chat. Cara, tá muito bonitinha a live. Eu vou até reassistir minha live, velho. Fui no posto daqui, mano. Antes que dê merda, velho. Não vai dar merda. Eu acho que... Eu acho que você chegava naquele posto lá da ponte, tranquilo. Mas... Não, mas é que eu vou passar na... Tão roubado o meu carro, velho. Que carro? A Lamborghini roubaram. Não, roubaram já tá... Já consegui encontrar já. Ah, tá. Roubaram o meu carro num lugar nada a ver, mano. Tipo... Tinha uma janela no lugar? É, tipo da janela. Exatamente. Verdade. Tem gente que não tá lavando dinheiro porque o governo pode pegar. Aí sim dá merda. É, eu tenho que justificar meus bens, mano. Por isso que eu tô sendo amigo da polícia, pô. Eu não quero entregar ninguém no desmães, tá ligado? Eu quero usar o favor. Tipo, pra mim não faz sentido entregar o crime porque eu acho que o RP tá muito cedo. Eu tô ganhando confiança, ganhando respeito e vou ajudar todo mundo no make do crime. Quando todo mundo estiver forte, aí foda-se. Vai ter arma, vai ter a porra toda que a polícia invada, só que no cu. Que o russo prenda. Aí é conteúdo, mano. Ah, mas Gab... Gab não, né? Blake... Não, Gab no caso eu, né? Ah, fudendo... Silano, fulcano... É... Pô, né? RP. Tá ligado? Os caras vão ter arma, vão ter dinheiro, vão ter recurso. O foda é eu chegar agora, por exemplo, lá no Mino. Botar pra fuder nele e ele não tem nada, sabe? Isso é pai, ó. Legal esse carro parado ali na esquina. Não vi. Ah, tá ligado. Não vi. Nossa, o que ele não tava por aí? Não. Eu acho que ele já foi dormir, pô. Não, pô. Ele tava fazendo corrida. Deixa eu ver. Agora que ele tá indo dormir. Ele acabou de mandar mensagem pra mim, ele tava fazendo corrida. Salve, Gaboto. Fiquei um pouco sumido, mas apareci de novo. É, eu vou falar com ele, acabei de chamar o telefone. 2, Gab, Peixê, Tubas. 2, Gab, Peixê, Tubas. Ah, ele mudou aí. Quer falar com ele? Eu tô escondendo ele aqui no telefone. Ele não tava... Enfim... Tá bom. Ele podia tá aqui, mas tá bom. Vai ajudar ainda, vai tomar rente Eu tô preocupado com rente, mano A diferença agora é que a galera sabe que eu tenho, tipo, sei lá, né A galera sabe, tipo assim, ó, o peixão tá envolvido nas cintas e tal Sim, tu não tem interesse mesmo em colocar mais gente, não? Pelo menos pra fazer demais? Tem, tem Mais gente tem sim Aqui a gente não tá, não tá difícil de confiar na galera, sabe? Eu não quero... Tem dia, tem semana que eu não vou coletar direito aí, tá difícil de confiar em alguém, mano Valeu aí, viu? É, mano Pô, ficou mais fácil do que eu pensei Então, não confiar em mim é foda, né? Não, não é não confiar Porque a vida é muito complicada É, sim, complicada É não confiar Ô, Otávio, segura essa bola aí, Otávio É igual quando tu fala assim pra mulher Pô, o problema não é você, o problema sou eu Tipo isso O que é porra? O que é porra? Ô, tá tudo bem aí, gente? Agora tem mais quatro copas Tá tudo tranquilo aí, galera? Opa Ah, então, né? É... A gente tá sem viatura, entendeu? Já atira, já atira Aí a gente tá fazendo um papo pra ficar a defesa Ah... Ih, eu te esqueci Não, mas não fui eu que bati, tá ligado? Bora Ô, louco Você quer carona? Você quer carona? Que leva até vocês de lá? Assim... É... A gente tá correndo aqui, entendeu? Colocando card em dia, assim, sabe? Ah, não, vai lá então Todo mundo junto Valeu, viu? Se vocês quiserem aí, tá tudo bom Valeu Aonde que é? Onde que é? PNT? Oi Fala aí Onde que é? O que aí? Tá infelando a nossa lock, pô Não... Porra Manda no... Aqui, ó Gabe Calvo mandou cinco reais Gabe Nelson Tu já sabe se vai poder fazer o watch party do Val Se já disse que foi mal Trampo tá foda Watch party do... Se fosse ali o local que tu ia mandar já era É, então, eu ia mandar ali Mas vamo aqui, ó Deixa pra grudar aí Do Vavá? Cara, ainda não tem resposta não, né? O VCT é só mês que vem, né? Muito AD Oxi, mano Sem reclamar, vai Não reclama não O alto quebrou ali embaixo Tira essa máscara aí, velho Tira essa máscara, velho Se a polícia passar aqui, fodeu A gente tá vendendo metal, pô Metal não é... Tu viu o que o Manito falou? Não vi Joga na roda aí O que o Manito falou? O que o Manito falou? O que o Manito falou? Não vão conseguir o treinado no primeiro game? Por quê? Sobe, meu mano Boa Mano, os caras vêm todo mascarado, velho Tá comprando metal Manda a metade, eu te mando a metade Eu te mando Te mando Mas do mesmo jeito, né, velho Não sei quem tu é, não te conheço Vou conversar com você pela pilar de web Vamos fazer o seguinte Eu conto até 3, você manda, eu mando também Qual o seu número? É tudo no banco Que isso, mano Eu nem arma eu tenho pra isso Metal e alumínio é coisa Mano, metal e alumínio não é nem legal, velho Que isso, bicho Caralho, mano O cara tá mendigando Quanto que é? 5, 5 Desde que você compra o LX Porra, vou até 5, 5, 3, 4, 6 Salve, Gabu Do seu lindo 2 meses aqui Vamos lá, eu vou contar até 3 Você me manda a metade, eu te mando ao mesmo tempo O cuidado da registradora tá muito absurdo 10 minutos geral Deve ser porque muita gente tá fazendo roubo aí, vira a zona, né? 5, 5, 5 É que eu não tenho tesão em roubar a caixinha, tá ligado? Pra mim não compensa Eu nem acho tão divertido mais, mano E aí, chefe? E aí? Bom? Tranquilo? Não, é porque... Suave Tu, tu, como que tá aí? Hã? 5, 5 Como que tu tá? Tranquilo, né, mano? Tranquilo Levando a vida? Levando a vida, né, mano? Tu tá usando esses... Esses sucatas pra quê? Meu irmão, nem sei, viu? Só tô com ele só Chamou-me lá na praça É segredo, pô É nóis, meu mano Foi mó pra desconfiança Mas é que eu não te conheço, viu? Valeu, meu chato, bom trabalho aí, velho Tamo junto, tamo junto Daqui a pouco a gente vai dar um salve já A gente vai precisar de mais aí É nóis Mas só tem a metal e alumínio? Tem mais não? Mola, alguma fita assim? Mano, tá no metal e no alumínio A mola tá difícil, velho Não, demorou Se eu estiver aí, dá um salve Mola, pólvora, qualquer coisa aí Tranquilo Ah, então já sei a resposta Tá tranquilo, valeu Já sabe, né? Valeu, valeu É nóis, é nóis É nóis, valeu, valeu 200 metros de alumínio Tá bem, tem que pegar aqui Já converte esse dinheiro, já? Já tá no banco, pô Dá pra converter lá, né? Uhum Ô, vai ter... Tem mais aí pra depois? Tem, tem Quanto tu quiser Tem, tem Demorou, depois eu dou um salve aí, então Beleza É nóis, é nóis Caralho, caralho 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 A quantidade tá forte, hein? Hum Eu já tava querendo saber se tinha lock e outras coisas Talk pick Mas se eu não apareço nessas bagulhas como é... Se eu soubesse que era... Sim Que era Nem gosto de aparecer muito assim Engraçado, não tem ninguém ali da Intercom, mano? Será que aconteceu alguma coisa? Geralmente esse horário, eles vão dormir, sabe? Eles não ficam ali a partir desse horário É comum São meia-noite de dezesseis, mano No dia a dia acontecer isso E tipo, antes das quatro também é comum Não ter nem... Esses caras vão pra guerra contra vocês? Já vi que são uns caras que rolam os caralho ali, né? Aqui na ponte, né? Eles ficam rodando por aí Não, tu foi pra lá? Ué, eu acho que é certo lá de lá, né? Vai Hã? Opa, caralho, parado, parado, parado Tudo bem, meu camarada? Tá tudo tranquilo? Pô, tudo certo Você tá averiguando aqui A parte da zona aqui, beleza? Beleza, beleza Tá aqui na mão, meu camarada Os dois pode estar desembarcando aí Não tem passaporte Os senhores tem passaporte aí? Temos sim, temos sim Dato de inspiração, 14 do 4 Seu Blake Crow, tá O veículo é de quem, dos dois? Mil Tudo certinho, eu cheguei, pode vir, mano Beleza, tá te enviando aqui sua identidade Valeu Seu passaporte Agora você pode também enviando seu passaporte aqui, por gentileza Pode Mano Mano Vê se é esse que eu tenho outro Octavio Buen... Ué, tem dois passaportes? Que esse... Um tá vencido Ah, entendi Sua identidade, por gentileza Octavio Buen... Fechou-se o Octavio Só vou tá pedindo só pra vocês aguardarem aqui Só tá vendo a placa do veículo, beleza? O oficial Oi Pode também chamar a placa do veículo aí, por gentileza Positivo A-A-G-E-E Olha a merda, mano Ah, aqui Claudio Valorant Claudio Valorant Como noticiado por alguns páginas aqui no Twitter Os brasileiros tiveram os problemas com a renovação do visto americano E estão retidos na Irlanda Podendo voltar ao uso, faltando Somente dois a cinco dias para a primeira partida do VCT Puta merda Olha aí Estamos liberados? Bora Valeu Caralho Irlanda, mano Os caras vão ter que ficar na Irlanda, velho Deve ter o maior rolê essa porra Quando que é o primeiro partido do VCT? Eles estão presos Presos não, né? Eles estão em outro país só que tá liberado Pra resolver o visto, tá ligado? O problema é que talvez eles tenham que voltar pro Brasil Pra poder resolver isso E depois ir pra lá A não ser que a embaixada fuf, né? Não, eles não estão presos, pô Detido Nossa, que notícia bosta, né, velho? Onde está esse carro? Lá na praça do meio Peraí, você converteu já? Não, porque precisa do Bunch pra converter Quanto que foi que deu isso aí? Sessenta mil Sessenta Quanto que é vinte e cinco por cento de sessenta mil, chat? Vinte e cinco por cento de sessenta mil Dá vinte mil, pô Não Quinze mil Já vou pagar o dele E aí, quinze por cento dá quanto? Deu quarenta e sete e quinhentos em dólar E ficou cento e quarenta e sete quinhentos porque tem a taxa Do câmbio Entendeu? E ficou cento e cinquenta lá na minha conta Isso de quarenta e caralho, velho Deixa eu ver quanto saiu cada peça Não, mas é Porque aquele dinheiro já era dinheiro que eu tinha recebido de Sabe por que eu não descontei das armas lá o dinheiro? Porque já era dinheiro que eu tinha recebido de Block pick Material, tá ligado? Bom, tem cinquenta mil Só tem que passar pra mim, mano Vou se eu mando aí Tá Vou botar cinquenta mil, reanudar pra cinquenta Não tem problema não Eu tô com cinquenta mil Eu tenho que pagar o Severino Cinquenta e quatro mil Tem que receber o do Severino Juntar com esses cinquenta mil e boa Mandei Já vai dormir? Vou, vou descansar Vai lá, vai lá Valeu Vou, vou, tapa, corre lá É nóis Quê? Nadei Caralho, velho Que doideira, bicho Obrigado.